A polícia de Porangaba investiga a morte de um homem de 27 anos. A mulher dele, de 23 anos, teria disparado a arma dentro de casa acidentalmente. Ela cursava a escola preparatória da PM. O caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. César Soares, de 27 anos, era comerciante. Ele trabalhava em Tatuí, mas morava em Porangaba. Segundo parentes, a esposa dele tem 23 anos e estudava na capital para se tornar policial militar. Como já era agente de segurança pública, tinha posse de arma e teria sido manuseada perto do marido quando houve o disparo. De acordo com vizinhos, o casal passava os fins de semana nesta casa onde tudo aconteceu. Assim que ouviram os disparos, algumas pessoas vieram até o imóvel e ajudaram a socorrer a vítima. Segundo uma dessas pessoas que não quis gravar a entrevista, o disparo atingiu o rosto do rapaz. Ele foi levado até o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. E um detalhe, tudo aconteceu bem ao lado do batalhão da polícia militar. No pronto-socorro, a movimentação durante o dia foi de amigos, policiais e parte da família de César. A tia dele disse que recebeu a notícia da morte do sobrinho por telefone. Quem quer que a gente aconteça uma coisa dessa com uma família da gente, eu choro pela minha irmã, pela minha sobrinha, pelo pai dele. O corpo do comerciante foi levado para o Instituto Médico Legal de Botucatu. Além da casa, os peritos também estiveram no hospital. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ainda não há informações sobre o enterro do César Soares. A mulher dele continua sedada no hospital e ainda não prestou depoimento.